Oi, gente! Então, hoje nós vamos falar sobre o artigo definido em inglês que se chama The. Essa palavra mesmo, The. Se você pronuncia com som de D, não vai ter problema, vão te entender. Mas a pronúncia correta é The. Então, ele significa o, a, os e as. Então, é apenas uma palavra para as quatro que nós temos em português. Ah, mas isso não é difícil? Não, não é difícil. Não é difícil. Vamos prestar atenção aqui. Ele é usado para especificar e para definir, certo? Então, a gente vai usar o artigo para especificar ou definir. Porém, existem alguns momentos que a gente não vai usar o artigo da mesma forma que se usa em português, ok? Então, vamos ter atenção aos usos e depois eu falo para vocês quando não se usa. Então, vamos dar uma olhada aqui. The boy went out. The girl is still here. Então, o garoto saiu. A garota ainda está aqui. Quando eu não sei o nome das pessoas, né? Eu vou fazer referência ao garoto, que todo mundo já sabe quem é, né? Fazendo uma referência àquele garoto. Ah, o garoto, ele saiu. A garota ainda está aqui, ok? Então, eu vou usar o artigo. Vocês viram aí que pode ser o ou a. Agora, atenção à pronúncia, porque quando ele vem antes de uma palavra que inicia por vogal, a gente muda o som, tá? E também quando a gente quer, mesmo que seja consoante, a palavra começa com consoante, mas eu quero chamar atenção, fazer assim, com que as pessoas tenham mais atenção àquilo que eu estou falando, eu também posso fazer isso. da mesma forma que eu faço antes de uma palavra com vogal, que a pronúncia muda para de. Então, por isso, se você tiver um pouquinho mais aí intermediário, né? Não está tão básico no inglês, tão iniciante, você vai perceber que o som é feito de forma diferente. Tem hora que você escuta da, tem hora que você escuta de. Então, aqui é Os engenheiros estão trabalhando lá fora. Então, gente, aqui eu já sei quais engenheiros, né? Então, eu só estou fazendo menção deles, estou especificando que os engenheiros estão trabalhando lá fora. Também é usado em inglês quando a gente faz referência ao nome de família. Então, the Johnsons are away, que significa que eles estão viajando. Away aí, a palavra away apenas quer dizer distante, mas aqui a gente vai dizer que eles estão fora, eles estão viajando, ou seja, eles não estão aqui. A família Johnson, the Johnsons. The book is on the table. Quem nunca ouviu essa frase em inglês, né, gente? Já virou até música. Então, aqui, o livro está em cima da mesa. Ah, mas que livro? É o livro que alguém me pediu, ou seja, eu estou fazendo menção de algum livro de forma específica. Então, the book. E agora, eu tenho aqui fazendo uma menção a algo que é importante, ou seja, que representa ou um coletivo ou uma entidade importante. Então, a lei, the law must be obeyed. A lei deve ser obedecida. Então, aqui, a gente tem o uso do artigo definido, the law. Também usado antes de, é, perdão, antes do nome dos rios, exatamente antes. Antes dos nomes dos rios. Ou de algum outro acidente geográfico, não sei se assim se fala, se algum professor de geografia estiver assistindo aí, esqueci como que fala. Nomes de locais geográficos. Então, the Hudson is a long river. Então, o rio Hudson, às vezes, aparece também the Hudson River. Mas aí, para não ficar repetitivo, né? Ficar the Hudson River, geralmente, o nome acompanha a palavra river. Aí, só colocou the Hudson. Então, temos que usar antes dos nomes dos rios. The Andes are in South America. Então, também eu tenho aqui as montanhas. Então, coloco o artigo antes. Muita atenção agora com esse grupo, que a gente vai colocar aqui o artigo antes desses nomes de países, que é um país formado por um grupo. Ou grupo de estados, ou grupo de outros países, ou também um grupo de ilhas. Então, a gente tem, por exemplo, os estados, ou os estados unidos que estão na América, da América. Então, the US. Agora, o Reino Unido. The United Kingdom. E the Philippines, que são as ilhas filipinas. Então, antes dos outros nomes de países que não são representações de estados ou outros grupos de países, a gente não usa artigo. Por exemplo, Brasil. Brasil, vou falar Brazil. Não vou falar The Brazil. Ah, mas professora, se eu colocar está errado? Sim, está errado. Porque da mesma forma que alguém falasse para você a Brasil, você vai falar Mas, ué, está errado, o Brasil. Então, a gente também vai ter que corrigir. Eu sei que tem muita gente teimosa que fala Ah, mas se eu disser assim vão me entender. Então, está bom. Ou também está com preguiça. A gente não pode ter preguiça de memorizar as regras e usar corretamente. Senão, você vai ficar o resto da vida falando errado ou escrevendo errado. Então, memoriza isso aí. Então, França, France. A França, France, do mesmo jeito. Agora, eu vou usar o artigo para especificar ou definir um lugar. Então, um lugar que é um lugar de conhecimento público. I went to the bank. I went to the park. I went to the clinic. Então, eu fui ou I went to the hospital. Fui ao banco. fui à clínica. Fui ao hospital. E assim por diante. Então, é um conhecimento assim amplo. Todo mundo já sabe. Mas eu vou especificar que é aquele local público. Então, é uma regra. Tem que ser usado. Mesmo que você fale assim é um pouco controverso. Mas tem que usar. Ok? Agora, I didn't go to church. Eu vou falar normalmente sem o artigo. Também, I didn't go to school. Também não se usa falar o artigo antes. Tá certo? Só se eu estiver definindo qual igreja que é ou qual escola que é. Eu coloquei um exemplo aí. She didn't go to the Baptist church on Main Street. She didn't go to the Baptist church on Main Street. Ela não foi à igreja batista na rua Main. Que, na verdade, Main quer dizer principal. Por isso que todo lugar que você chega, principalmente nos Estados Unidos, tem uma Main Street, que é a rua principal. Então, aqui eu coloquei the Baptist church porque não é a igreja no sentido geral, mas é a igreja batista. Mesma coisa se eu usar o nome da escola. Então, se eu colocar o nome da escola antes, eu vou colocar o the, o artigo. E, por último, quando a gente falar de alguma coisa também específica. Olha, the coffee from Brazil is perfect. O café do Brasil é perfeito. Agora, se eu falar do café no sentido geral, eu não coloco o artigo. Coffee is a famous beverage here. Café é uma bebida famosa aqui. O coffee is a famous drink here. E, também, antes de superlativos. O que é isso? Quando eu falar o melhor, o pior, o mais alto. Então, the best, the tallest, the most intelligent, o mais inteligente. Agora, esse último aí que eu coloquei, peça bem atenção. The Peter I know doesn't like this. Falei com vocês que não se usa artigo antes de nomes próprios. Certo? Então, eu vou falar a Maria, Mary, ou Maria. Não vou falar the Mary. Não use. Só que aqui, eu estou fazendo referência a uma qualidade da pessoa. Tipo, o Pedro, o Peter que eu conheço, não gosta disso. Doesn't like this. Não gosta disso. Então, aqui, eu posso usar, sim, para falar, no caso, de uma qualidade, de uma pessoa em si. Não exatamente do nome próprio. Ok? Espero que tenha ajudado vocês e estudem essas regras e vocês podem pesquisar mais sobre o uso do artigo. Tem outras regras por aí, mas eu achei que essas são as mais importantes. Ok? So, see you in the next video or next class. tchau, tchau. Tchau. Tchau.